Fala nação Tricolor, fala seus tricolindos e tricolindas, como é que vocês estão? Bom, mercado da bola pegando fogo, tá? Hoje provavelmente teremos jogadores de força chegando aqui em Salvador de forma oficial, mas não será falado oficialmente pelo Bahia, a gente vai falar mais sobre isso aqui no vídeo de agora. Bora falar sobre os três reforços, os possíveis reforços do Bahia. E outra coisa, valores sobre a negociação entre Bahia e Itaciano foram revelados, eu vou trazer aqui para vocês todos os detalhes com relação a isso aí. E também eu montei dois possíveis esquemas, hipotéticos esquemas, com os possíveis novos reforços do Bahia, com essa seleção de Luciano Juba, porque ele se vier para o Bahia provavelmente só a partir de setembro, a não ser que o Bahia consiga se movimentar no mercado, chega a um acordo com o esporte e o atleta seja liberado antes, tá bom? E também a seleção da rodada do futebol feminino. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, o canal da nação Tricolor, onde você fica sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro das melhores informações do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu já te peço aquele favorzinho. Deixa o like no vídeo para que o YouTube distribua esse conteúdo para todos os Tricolores espalhados por esse mundão aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações, porque todos os dias tem vidas aqui sempre trazendo as melhores informações do nosso Bahia para você, para você torcedor, para você torcedora. E eu já vou começar esse vídeo de cara trazendo a seleção da rodada do futebol feminino. Bora ver se tinha alguma jogadora do Bahia lá? Bora dar uma olhada. Alô, torcedoras! A sua seleção da quinta rodada do Brasileirão Feminino Neo Energia ficou assim. No gol, Gabi Barbieri fechou tudo para o Inter. Na zaga, não passou nada. Isa Raiz do Inter e Marisa do Corinthians. Na lateral, Monalisa do Flamengo pela direita e Tamires do Corinthians pela esquerda. A volância ficou assim. Cris do Flamengo e Luana do Corinthians. A meiuca balançou as redes. Darlene do Flamengo e Aline Gomes da Ferroviária. O ataque vem com tudo. Giovana Crivellari do Flamengo e Iene Acunha do Bahia. O técnico é ele, Luiz Andrade do Mengão. E aí, curtiu a seleção da torcida aqui em escala? É você pelo Twitter. Participe! Aí, galera. Tivemos, sim, jogadora do Bahia. Atacante Iene Acunha. Iene Acunha, para quem não sabe, é chilena, tá? Joga na seleção do Chile e joga também aqui no nosso Bahia. Foi considerada a melhor atacante da rodada. É assim, é um feito e tanto, porque a gente sabe que a torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians, os caras chegam junto lá na votação. E a torcida do Bahia, dessa vez, também chegou junto e botou lá a atacante Iene Acunha para ser a melhor atacante da rodada junto com a outra lá do Flamengo, se eu não me engano. Outra informação aqui rapidinho sobre ingresso. Mais um dia de venda exclusiva para sócios em dia. Setores já estão esgotando. Garanta-se na final. Amanhã, às 10 horas, abre ao público geral com promoção. Mil ingressos na cadeira azul a R$ 15,00 só pelo site. Aqui, ó. Só sai na frente. A partir de amanhã, abertura para o público geral. Então, adiante, se você quer ir para o jogo, tá bom? Bom, chega agora dessas informações. Bora começar a falar aqui sobre o mercado da bola de uma forma própria mesmo, de uma forma mais direta. Eu vou começar falando sobre esse atleta aqui, ó. Vamos começar falando sobre Ademir. Bora começar sobre Ademir. Pronto, Ademir. Tá aqui, ó. Ademir, jogador, é do Atlético Mineiro ainda, mas o Ademir, ele já foi liberado pelo Atlético Mineiro para poder vir fazer exames médicos aqui no Bahia, assinar contrato com o Bahia e fechar o negócio com o Tricolor. É possível que o atleta já esteja aqui em solo baiano, tá? A gente sabe que o Bahia bota os caras para chegar nas escondidas, nas intocas, como a gente fala aqui. É possível que ele já esteja aqui em solo baiano. A gente só não tem ainda como provar de uma forma oficial, mas sim, é possível que ele esteja aqui em solo baiano. Jogador, um atacante, joga aberto pela direita. Daqui a pouco eu vou trazer um campinho onde ele vai estar em uma das escalações. Eu vou querer que vocês opinem também sobre isso, tá bom? E sobre Ademir, agora é só mesmo aguardar a assinatura de contrato, realização de exames médicos, e quando os exames voltarem da Europa, provavelmente dando tudo certo, o Bahia deve assinar contrato com ele e anunciar de forma oficial, ou até anunciar os dois, Ademir e Itaciano, de forma oficial para os torcedores. Bom, fechamos sobre Ademir e bora falar agora sobre Luciano Juba, tá? Vou colocar aqui sobre Luciano Juba para vocês na tela. Tá aqui, ó, Luciano Juba, jogador de 23 anos, jogador que está jogando muita bola e o Bahia já se antecipou, assinou um pré-contrato com o atleta, mesmo os empresários e o próprio jogador negando, mas a gente sabe que faz parte do futebol. O jogador está jogando pelo esporte, tem que ter o respeito pela camisa que ele está vestindo e ele, óbvio, que negou qualquer assinatura de contrato com o Bahia, tá? E eu vou trazer aqui para vocês algumas informações de Luciano Juba, eu acho que informações relevantes para poder a gente, você que é torcedor, saber mais sobre esse jogador, esse belo jogador, tá? Eu vou diminuir aqui um pouquinho, ó. Luciano Juba, na formação lá do Softscore Brasil, em 20 jogos, marcou 10 gols, deu 9 assistências, 9 assistências, 86 minutos para participar de gol. Luciano Juba é o Sub-23 com mais gols e assistências no futebol brasileiro, lida em assistências e participações em seu time lá no Sport Recife. E aqui eu vou trazer para vocês aqui, ó, essa reportagem já passou, eu vou trazer para vocês aqui um golaço, olha só o golaço que Luciano Juba fez, tá aqui, ó, olha isso, essa pintura que Luciano fez contra o Náutico. Lado do Sport Clips, esse vídeo, olha pra isso. Muita qualidade, né? Muita qualidade, muita qualidade. Pela Copa do Nordeste, ele marcou esse gol aí, realmente é um jogador que impressiona muito esse início de temporada, já veio fazendo a temporada boa no ano passado também. Um golaço, é dele, é dele, é dele, Luciano Juba! Que momento vive o Juba com a camisa no Sport? 52 no segundo tempo. Olha pra isso, como é que deixa o Luciano Juba sozinho? Olha pra isso, que golaço. Ficou nervoso aí na frente do gol. Ficou nervoso ele na frente do goleiro. Ficou bem nervoso ele na frente do goleiro. Tá aí, Luciano Juba, galera, pra vocês, tá? Golaço do jogador, jogador de muita qualidade e deve ser anunciado no Bahia a partir de setembro ou se o Bahia conseguir um acordo com o Sport antes. O Sport tá meio que resistente, né? Mas vamos aguardar cenas do próximo capítulo. Bom, e agora pra fechar esse vídeo aqui, pra fechar o vídeo não, que ainda tem a escalação. Tassiano, que é um jogador que deve estar chegando hoje aqui no Bahia, no Transfer Market, tá dizendo que o valor dele de mercado é 800 mil euros, que dá quase 5, 6 milhões de reais, mas a informação que vem de lá do Rio Grande do Sul é que o Bahia pagou um valor bem mais abaixo, até porque o jogador já tá com o contrato dele quase se encerrando, tá? E eu vou trazer aqui pra vocês as informações. Bom, primeiro ontem, Diego Rossi trouxe informação. Algumas informações dos bastidores do negócio. Decisão de saída foi do próprio Tassiano, que entende que precisa de uma sequência de jogos em uma mesma função. Além disso, a ideia do Bahia, a ideia é no Bahia se destacar para quem sabe voltar para a Europa como um das últimas passagens, tá? E aí ele botou aqui o seguinte, como antecipou César Fábio na Rádio Mortal, Rádio Grinal, o Grêmio está finalizando a venda de Tassiano, que não deve mais atuar pelo clube. Acordo entre as partes está nos trâmites finais. E aí, hoje de manhã, saiu a informação de valores que o Bahia teria pago por Tassiano. E eu vou colocar aqui para vocês na tela o valor. Quem trouxe a informação foi Jeremias Werneck, lá também do Sul. Bahia e Grêmio chegam a um acordo por Tassiano. Chega cerca de um milhão e meio de reais. Ou seja, aquele valor que todo mundo estava falando de oito milhões e tal, não é esse valor. está aí a informação de Jeremias Werneck. Ele trouxe os valores reais, pelo menos até agora, sobre a negociação entre Bahia e Tassiano. Um milhão e meio. O jogador, a partir do mês 6, já poderia assinar um pré-contrato. Então, o Grêmio preferiu. E outra coisa, o Grêmio está precisando de dinheiro, porque precisaria pagar um valor que ele está devendo para não tomar um transfer ban. Então, o Grêmio fechou com Bahia e eu acredito que tenha ficado bom para todas as partes, inclusive o jogador que queria sair do clube. E agora, galera, eu vou colocar aqui para vocês um campinho com duas prováveis escalações, tá? E aqui eu espero que vocês entendam as escalações. Deixa eu ver como é que está chegando para vocês aqui. Primeiro, essa escalação aí, num 343, tá? Deixa eu vir aqui para baixo. Num 343, aonde a gente tem o Bahia. Eu vou diminuir aqui porque não está legal. pronto, aqui ficou melhor. Esse 343 aqui, ó, aonde a gente tem a zaga com três zagueiros sempre, e aqui nós temos Tassiano jogando pela direita no meio, Azevedo e Chaves pela esquerda, que na minha opinião seria melhor caso optasse por esse 343. Cali, como sempre, o meio armador e três atacantes com Biel, Everaldo e Ademir. Eu não consigo ver Ademir, Everaldo e Biel jogando em um outro esquema que não seja com três atacantes. O time se manteria com três zagueiros na fase defensiva. Tassiano voltaria, Chaves voltaria, manteria aquela base sólida, Cali volta, Biel volta, Ademir volta para fechar também a fase defensiva. Eu acho que é um esquema que pode sim ser utilizado. E o 352 clássico que o nosso Renato Paiva vem utilizando, né, os três zagueiros normais. Tassiano fechando ali a Meiuca com Azevedo na volância, Cali na posição dele, Chaves aberto pela esquerda também, André entraria nesse time porque eu acredito que André vai tomar essa posição de Jacaré, não é possível. O jogador tem qualidade, jogador de seleção brasileira e Everaldo e Biel lá na frente. Nesse esquema aí seria Biel e Everaldo porque Everaldo é um centroavante. Não sei se Ademir entraria para jogar porque eu não vejo Ademir sendo um goleador, um homem gol no time do Bahia. Mas vamos aguardar, são apenas suposições e eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí, tá bom? Bom, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado e volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui.